É fundamental que a gente possa pensar o que é ciência, o que a gente está chamando desse cânone científico a partir da ideia de que essa ciência é profundamente androcêntrica e marcada pelo patriarcado, pelo machismo. A gente sabe que hoje, mundialmente, a gente tem um número bem pequeno de muitas pesquisadoras, então esse dia internacional é um dia muito importante de ser vivido, e é um dia que se convida com as mulheres e as meninas para discutir a participação das meninas em ciência. Somos 54% da população mundial. Já pensou todo esse pessoal desenvolvendo ciência, em saúde, em física, que também é importante, a física e o desenvolvimento e química, tudo mais? Então, a gente quer mais mulher negra, a gente quer mais mulher indígena, a gente quer mais mulher trans, a gente quer mais mulher jovem, né, nesses espaços para poder mudá-los, né, mudar essa lógica, poder legitimar outras vozes, outras racionalidades. E que a gente tenha participação de mulheres de todo tipo, de mulheres fortes, e que elas possam ser estipuladas cada vez mais a produzir, a fazer ciência, a pensar ciência. Precisamos convencer as meninas a fazer isso. Nada dessa história que elas têm só que cuidar de casinha e cuidar de criança e cuidar dos velhos e tudo mais. Não, não. Elas têm que cuidar de si mesmas e fazer o que elas realmente querem fazer. Eu me chamo Ana Carolina e estudo na Escola Profissionalizante Osébio de Queiroz, tenho 14 anos. Essa palestra aqui na Filtruz me empoderou mais, me fez abrir mais os olhos de uma maneira muito mais abrangente e com uma perspectiva melhor para o mercado de trabalho. Eu vim aqui, né, falar sobre esse projeto. É um projeto muito bom, né, da escola, que é o primeiro projeto da escola, que assim que eu entrei, veio a me aparecer. Eu acho empoderamento feminino o fortalecimento da independência das mulheres. Empoderar as mulheres é acessar e tenham as mesmas oportunidades que os homens. A gente sabe que mulheres são capazes de fazer o que elas quiserem, então elas podem estar aonde elas quiserem. É um projeto em que visa levar para essas estudantes de ensino médio, como a Luana, que é da Escola Ana Bezerra, do Eusébio, a ter um pouco da vivência, de como era da pesquisa, mas também adentrar em outros assuntos importantes na vida da mulher. Tem 60 meninas dentro também do projeto, que você tem da Luana Bezerra, da Francisca Linhares e do Ana Ferreira. Eu acho que o tema padrão é um tema que, tipo, precisa muito ser falado. Tentar seguir esse padrão é uma coisa muito complicada, porque é muito difícil existir uma mulher que se encaixe exatamente naquele padrão. Eu acho que, tipo assim, toda mulher é bonita do seu jeito, né? Aí você fica mais bonita quando é do seu jeito. O isolamento social, ele impacta na vida das mulheres, principalmente sobre três aspectos. O primeiro é com relação à sobrecarga de trabalho. O segundo é com relação à vulnerabilidade econômica. E o terceiro é com relação à vulnerabilidade à violência. Eu me descobri negra quando eu via algumas amigas minhas que tinham o cabelo cacheado, assim, só que eu não gostava do meu. Várias vezes eu pedi minha mãe para alisar, só que ela nunca deixou. Minha mãe disse que eu tinha que me aceitar, que o meu cabelo era lindo, que eu era linda. E foi aí que eu me descobri negra. Eu comecei a ajeitar o meu cabelo, a me valorizar. Foi aí que eu comecei a gostar de mim. Bom, esse projeto veio para abalar tudo, sim. Desenvolver as meninas dentro da sociedade. Como vocês podem ver, hoje em dia as mulheres são pouco valorizadas. Tanto do emprego, esporte, tudo, em tudo mesmo. E a importância do empoderamento feminino é para as mulheres compreenderem e entenderem que elas podem estar onde elas quiserem. Independente do local, independente do ambiente, independente de quem estiver lá. Elas podem estar onde elas quiserem e fazer o que elas quiserem. Legenda por Sônia Ruberti